Começa agora o programa a voz do que clama no deserto preparai o caminho do senhor da inteira responsabilidade da igreja salvação de todas as nações com apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem dá-nos quero ser a voz igreja salvação de todas as nações igreja salvação de todas as nações. Eu quero ser a voz que clama e não se calma e alerta a nação que o senhor não tardar. Louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo boa noite a todos aqueles que estão em nossa sintonia neste momento agora glória ao senhor Jesus Cristo a paz do senhor Jesus Cristo a todos os membros da igreja salvação de todas as nações sol da justiça a paz do senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da rádio CIRT. Aqui está iniciado o nosso programa que tem por nome a voz que clama no deserto o programa este da inteira responsabilidade é nossa igreja salvação de todas as nações sol da justiça glória ao senhor Jesus Cristo. O tempo está cumprido o reino de Deus se manifestou na terra louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo aqui vos saúda o vosso amigo pastor Edmo Carlos Tomás boa noite a todos em nome do senhor Jesus Cristo. Arrependam-se arrependam-se dos vossos pecados e das vossas obras mortas do pecado. Assim vocês alcançareis a misericordia de Deus para que vocês possam achar vida. Glória ao senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo. O tempo está cumprido. Presta bem atenção na mensagem da cruz que já vai vir agora com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento O nosso líder fundador da igreja salvação de todas as nações de Angola para o mundo O nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento Vem aí a mensagem da cruz com o nosso amado apóstolo Boa noite, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo Eu vim falar hoje a respeito da vigilância Vigiai porque o tempo está próximo Sabe, Jesus mandou para você vigiar em todos os momentos Para que você possa escapar da ira, da condenação ou do inferno Veja no livro de Lucas capítulo número 12 No versículo número 35 O Senhor advertiu a todos aqueles que estão no caminho Essa palavra não são os que estão de fora Os que já entraram por dentro Como ele próprio disse que eu sou a porta das ovelhas Aquele que entrar vai sair e vai achar pastagem Isto é salvação Você que ainda não entrou, você precisa entrar pela porta das ovelhas Que é a porta do céu Jesus Cristo Para que você possa entrar e achar pastagem E os que já entraram no reino de Deus Aleluia E acharam o reino de Deus Ou então o rei Jesus Que é o dono do reino A pedra preciosa Glória a Deus Então devem vigiar todos os dias Porque o inimigo das nossas almas Ele quer trazer de volta você para o mundo Ele quer te arrebatar Ele está a trabalhar para te tirar do caminho Por isso a lógica então necessidade De você vigiar sempre Sempre Para você Não cair em tentação Diz assim o Senhor Estejam singidos os vossos lombos E acesas as vossas candeias Por que você deve singir os teus lombos? Paulo explica Que esse é o cinto da verdade Que você deve singir os teus lombos É a palavra de Deus Você deve estar O cinto serve Para singir Para apertar Para revestir Para fortificar você Você deve estar fortificado A luz da palavra do Senhor Deve estar singido Armado Fortificado Revestido Da palavra do Senhor Qual palavra? A palavra que você conheceu E vive Quando você tem a palavra E vive a palavra Essa palavra será para você Como um cinto singido Nos seus lombos Que vai fortalecer você Diga amém Mas não se esqueçam A mesma palavra É a candeia acesa Como dizia Davi Tua palavra Aliás Sim Davi Tua palavra Deus É lâmpada para os meus pés E luz para os meus caminhos Estejam acesas As vossas candeias A palavra de Deus É a luz que te ilumina Jesus disse Quando ele Aleluia Anunciou Que iria voltar Para Jerusalém Então para a Judeia E disseram os discípulos Ainda há dias Que quase te mataram E o Senhor Quero voltar para lá E Jesus disse O dia não tem Doze horas Todo aquele Que anda de dia Não tropeça Porque vê A luz do dia Mas o que anda de noite Tropeça Porque nem Não há luz E nós somos A luz Filhos da luz E temos a palavra De Deus Que é a lâmpada O castiçal Que deve estar aceso Para poder Aluminhar Os teus caminhos Sim Sim Para que você Não venha tropeçar Em pedra alguma Para que você Não venha cair na cova Ouviu? Tem que ouvir E viver Tem que conhecer E praticar E quando você vive E aliás Conhece e pratica A palavra Essa mesma palavra É um cinto Que está cingido Nos teus lombos E a mesma palavra É lâmpada Para os teus pés E luz Nos teus caminhos E que vai mostrar Onde você deve andar Sim E depois disso Prestem atenção Depois disso Você deve viver Uma vida De vigilância E sede Semelhantes Aos homens Que esperam O seu senhor Quando houver De voltar Nas bodas Para que quando vier E bater Logo Posso lhe abrir Sim Assim como Quando o pai De uma família Ele vai para uma festa E despede Aos seus criados Aos seus trabalhadores Aos seus servos Que eu voltarei Só que ele não avisa A que hora Ele vai voltar Para casa Depois que foi Para as bodas Mas aqueles servos Precisam ficar atentos Para que o patrão Entrar Não lhes encontre A dormir Então eles precisam Ficar de pé Vigiando Esperando A vinda Do seu mestre O seu patrão Que foi para as bodas E voltará E assim Quando ele voltar Encontrar Os seus servos Prontos para abrir A porta Prontos para lhes servir Prontos para Glória a Deus Colocar tudo em ordem Jesus disse Que são bem-aventurados Aqueles servos Os quais o senhor Quando vier Lhes achar Vigiando E vai lhes fazer Que Em verdade Vos digo Se cingirá E os fará Sentar a mesa E chegando Os servir Ouviu Esse senhor Como ele é um senhor bom Quando ele encontrar Os seus servos Vigiando na hora Na madrugada Que ele voltar Para casa Depois que ele foi Para as bodas O que ele vai fazer Vai honrar O seu servo Jesus disse Aquele que me servir Meu pai Vai lhe honrar Aonde eu estiver Aí estará o meu servo Ouviu Tem que servir Para ser honrado E assim Ele vai se assentar E vai se cingir Vai se preparar Veja só O senhor Vai servir Aos seus criados Como fez Jesus Vocês me chamam De senhor Senhor E agora estou Vos lavar os pés E ele disse Vão e fazem isso Se eu como senhor Vos lavei os pés Então vocês também Devem servir Aos nossos irmãos Ouviu O mesmo Deus Vai se assentar Na mesa E vai se levantar E vai cingir-se E vai servir Aos seus servos Lá Naquelas núpcias Na sala do banquete Quando você for chamado Pelo seu nome Para entrar Glória a Jesus No banquete O senhor Vai servir Os seus servos Na sala do banquete Nas núpcias Para aqueles Que forem aprovados Mas não te esqueças Precisas vigiar Noite e dia Porque o inimigo Quero impedir Você entrar Na sala do banquete O diabo Quero que você Vai Aleluia Comer o fogo No inferno O diabo Quero que você Vai sofrer Juntamente com ele No lago de fogo Ao filho E filhas De Deus Vigiai Em todos Sempre Sempre E sempre Para vocês Não se desviarem Dos caminhos Do senhor E aqueles Que estão a mancar Devem diretar As suas veredas Aleluia E diz mais assim E se vier na segunda Vigília E se vier na terceira Vigília E os acharam Assim Bem-aventurados São os tais servos Ouviu? Se é na segunda Se é na terceira Eles acharam Servindo Eles acharam Vigiando aliás São bem-aventurados Muitos estão a servir Mas não estão Em vigilância Servos cegos Os estúpidos Estão a servir A Deus Dormindo Como alguém Que está a andar Dormindo Sem A luz Da palavra De Deus E ambos Quero eles Como aquele povo A quem eles estão A servir Vão cair na cova Pois nenhum cego Pode guiar Outros cegos Mas aqueles Servos Que vigiar Noite e dia Quando o seu senhor Voltar Não importa Se é na segunda Ou na terceira Vigília Ou na quarta Ou na primeira E os achar Aleluia Não somente Servindo Mas também Vigiando Acima de tudo É então Ele os chamará De bem-aventurados Porquanto Não dormiram Não Distraíram-se Toscanejar Sim Mas dormir É provido E os que estão A toscanejar Devem se esforçar Para sair Do toscanejamento Oh E eu aconselho Vocês para ungir Os vossos olhos Com o colírio celestial Para que a vossa Para que a vossa Seguerra Possa desaparecer E eu aconselho Aqueles que estão A toscanejar Para se esforçarem Esforçai-vos E ele vai fortalecer Vocês Pois está escrito Socorri Um que se esforçou Achei Davi Meu servo E com meu santo óleo Eu o ungi Para abater as nações Ouviu? Tem que vigiar A hora Que o Senhor Vai voltar Ninguém Sabe Ninguém conhece A que hora Voltará O vosso Senhor E o meu Ninguém Então se nós Não sabemos A que hora Vai voltar Precisamos Vigiar Todos os dias Sim Porque assim como Um pai da família Se ele soubesse A que horas Viria o ladrão Ele Vigiaria Não deixaria Minar a sua casa Mas como Ele não sabe A que hora Vai vir o ladrão Então Estará em vigilância Cada segundo Cada minuto Cada hora Cada dia Cada ano Ou então Cada mês Cada ano Cada década Cada século Cada milênio Hum Ouvi isso O povo da terra Saber pois Isso que Se o pai da família Soubesse A que hora Viria O ladrão Vigiaria E não deixaria Minar a sua casa Portanto Vós também Estás apercebidos Porque virá O filho do homem A hora Que não imaginás Presta atenção O filho do homem Vai voltar A hora Que vocês Não imaginam Por isso Vocês devem Vigiar Mas essa vinda De Jesus Cristo Podemos Aleluia Enquadrá-la Nas duas Dimensões Da vida humana Agora Agora e amanhã Não te esqueças Que oh cristão Se você sair do caminho E você morrer Para ti O Jesus já veio Perdeste a salvação Ouviu? Porque Para nada Vai te adiantar Esperar A vinda do Senhor Paulo disse Que ele Vai receber Que a coroa Natura Quando estava aqui Já estava a ser Preparada para ele E ele chamou A coroa da vida E ele disse Que me será entregue Não somente A mim E todos aqueles Que amam A vinda do Senhor Quem partiu Sem Deus Quem esteve No caminho E perdeu O caminho E partiu Para nada Adiantaria Esperar A vinda Do Senhor Esses já não devem Amar a vinda Do Senhor Esses perderam Tudo E contudo Perderam a vida Mas tu Que estás no caminho Então vigie Porque se você Parte No caminho Você Já Recebeste Também A vinda Do Senhor Talvez Somente Da ressurreição Do teu corpo Mas tua alma Já será Introduzida Nas mações Celestiais No lugar Que se chama Glória A plenitude Da glória A cidade Da paz A Jerusalém Celestial A Sarra A Sarra Que livre Com suas filhas E não Agarra Que escrava Com seus filhos Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Na cidade Que se chama Jerusalém O Senhor O Senhor Está ali Jerusalém 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 Mas ele um dia Vai voltar Para vir Transformar A Jerusalém Profana Em Jerusalém Sim Aleluia Ele vem E como você Não sabe E todos os humanos Não sabem A que horas Virá o Senhor Então a única Coisa Que eles Devem fazer É vigiar Vigiar É andar Nos caminhos Do Senhor Vigiar Não é ficar Atento Será que o Senhor Vai vir hoje? Não É continuar Perseverando Na presença Do Senhor Andando No temor De Deus No amor De Deus Em santidade E assim Você está a vigiar Ok? Pode vir Na segunda Vigília Não tem problema Não Pode vir Na terceira Vigília Pode partir Para além Cortina do templo Você vai partir Alegramente E os anjos Virão E vão tomar Você E vão introduzir Você na casa Do meu pai Que tem muitas Moradas Mas é daquele Que sai do caminho Por quanto não Vigiou Vós os cuidados Da vida Tenha tirado Muitos do caminho Pós a sedução Das riquezas Tenha tirado Muitos do caminho Pós a vaidade E os prazeres Desse mundo Tenha tirado Muitos do caminho Pós os cuidados Da vida Tenha tirado Muitos do caminho Pós a sedução Pós a sedução Por causa dos cuidados Vigia Vigia aí Vigia aí Vigia aí Vigia aí Vigia aí Vigia aí Não brinque Com as coisas sérias Pós aleluia O mundo está nos pressionando O mundo Queira que a gente Faça a vontade dele Para sermos amados Por ele Não Deixa o mundo Te odiar Nem deves Nem reclamar Do ódio do mundo Por você carregar a cruz Da glória a Deus Porque não há sociedade Entre a luz e as trevas Nem tão pouco Concórdia entre Cristão E descrente E descrente Ou então Cristo e Belial Nem tão pouco Comunhão Entre o crente E o descrente Ouviu? Vós foste Comprados Por um belo preço E não precisais Mais vocês Se fazerem escravos Do mundo Já foste Libertos um dia Pelo precioso Sangre de Jesus Cristo Então odeiem Esse mundo Detestem ele Marchem Vão em frente Carregando a vossa cruz Aleluia Pois o que há de vir Virá E o Senhor virá Custa que custar Pode tardar E muitos Atenhem A sua vinda Como tardia Homens ruins Que pessoas São vocês E de santo trato Esperando Um dia Terrível Do Senhor Que não será Dia De Queve-se Nem tão Como é que é? É queve-se mesmo, né? Não será um dia De Como é? De hambúrguer Não será dia De festa Nem tão pouco De De tomar Um sorvete Não será um dia De tomar Uma água Gelada Não será um dia De alegria Sim Ele parece estar Tardar Mas ele está Fazer com que Muitos Aleluia Que estão perdidos Hoje Amanhã Possam Achá-lo Para a redenção Para a salvação Para a salvação Da sua alma Mas que ele Vai voltar Vai E tomar Um hambúrguer Com uma Coca-Cola Não Será dia Como de uma mulher Que está Na hora De dar luz E a terra Já começou A gemer E o Putin Está a rugir No ocidente Os ocidentais Estão a tremer Os ocidentais Estão a dizer Esse homem Vai nos matar Esse homem Vai explodir O Putin Está a dizer Eu vou usar As armas Nucleares Eu vou acabar Com o ocidente O ocidente também está a dizer Vamos acabar contigo Nós também temos armas Coitado do mundo O mundo nunca mais Será o mesmo Eu vos avisei E agora Aqueles que duvidaram Das minhas profecias Não vos falei Não havia guerra Nem da Ucrânia Nem coronavírus Nem dá um pouco Da fome Desempregos E massas Olha aí Fraudes eleitorais Deixando o povo Vocês não viram Os americanos? Os pais da democracia Uns que morreram Com AVC Porque não conseguiram ganhar Vejo os brasileiros Perturbados Como pode um marginal Um ladrão Como ele chama Lula ladrão Voltar a se candidatar É Os brasileiros Estão a roer As unhas Como é que esse homem Que nos maltratou Que roubou o povo Deixou o país Com a bancarrota Foi inocentado Outra vez Está aí a rugir O velho O gaga É Os angolanos Estão a roer As unhas Vamos fazer Mas como? Eu vos avisei O mundo nunca mais Será o mesmo A euforia foi muito grande Para os angolanos E desta vez E desta vez Quando assustou Eu já vos avisei Esquecem isso Rapazes Esse é o mundo Dos nossos dias Nunca mais Será o mesmo E o Putin Está a rugir Todo mundo está dizendo Mas como é que esse homem Ficou assim de noite Mas como é que esse homem Não tem senso de responsabilidade Está a falar das armas nucleares Em pleno século XXI Como então assim? É Os príncipes do povo Os reis estão endemoniados Eles somente estão a ser manipulados Pelo príncipe Desse mundo Ok Mas você deve vigiar Porque tudo isso que você está vendo É o diabo querendo Afastar muitos Do caminho É o diabo querendo Impedir muitos A buscarem a Deus amanhã É o diabo querendo Apressar muitos A irem para o inferno Estão a entender Mas vocês estão a entender Tem que vigiar Quem achou Faz tudo para não perder Quem ainda não achou Faz tudo para achar E chegar até o nível Que Paulo E ele disse Eu trago as marcas de Cristo No meu corpo Da agora em diante Ninguém mais me inquietará Você precisa ser selado Com o selo da promessa De Deus O espírito do Senhor Sim E vigiar Sempre Porque o fato de você estar selado Não pense que o mundo Não vai te convidar Para você lhe amar Os prazeres estão aí A solta Os cuidados A sedução A corrupção Desse mundo Está aí a solta Mas você precisa Aleluia Indiretar as tuas veredas Firmado na rocha E dizer Custa o que custar Eu vou entrar no céu Acontece o que acontecer Nem a morte Nem os anjos Nem a vida Nem as alturas Nem a profundidade Nem criatura alguma Me poderão separar Do amor do homem Da cruz Carrega a tua cruz Portanto Está aí vós também Percebidos Porque virá o filho do homem Na hora em que vocês não imaginarem E disse-lhe Pedro Senhor Dizes essa parábola a nós Ou também a todos Aí é Essa é a resposta Ou então a pergunta De muitos ministros Eles pensam Que ao pregarem aos outros Salve a tua alma Ele não precisa salvar a sua alma Eles pensam Que ao dizerem O Senhor vai voltar Eles estão isentos Aleluia Quero dos benefícios Como da condenação Do regresso de Jesus Você também que prega O evangelho Você é uma alma Tu diz aos outros Salve a tua alma Salve primeiro a tua E Pedro disse Tu dizes isso a nós Ou a todo mundo A todo mundo Ou também a nós Olha Pedro Estão a pensar Que o facto dele Ter largado o barco dele O facto dele Ter largado A sua esposa E a sua sogra E a sua empresa E a sua empresa Eslargar a esposa E a sogra Não significa que Feio divórcio Aborreceu Ao filho Que já estava salvo Que não precisava Vigiar Olha o que Jesus Falou a Pedro E disse o Senhor Qual é pois o mordomo Fiel e prudente Que o Senhor Põe sobre os seus servos Para lhe dar a tempo A ração Para lhes dar a tempo A ração Bem-aventurado Aquele servo A quem o Senhor Quando vier A achar fazendo assim Viu Vós ministros Vós sois Mordomos Da casa do Senhor O Senhor Vos deu Responsabilidades Acrescidas Para vocês Apacentarem Para vocês Gerirem Os negócios Do reino Para vocês Cuidarem Para vocês Servirem Os vossos irmãos Que é o povo Do Senhor Mas ai de como Você está a servir É verdade Ai de mim Se eu não pregar o evangelho Mas como você prega Esse evangelho Está a pensar Que é só pregar o evangelho Você tem que conhecer O evangelho Que você prega E esse conhecer Não é conhecer Na letra Tem que experimentar Tem que viver O mesmo evangelho Que você prega E assim Seu testemunho Será verdadeiro E você também Precisa vigiar Todos os dias Porque se você Prega os outros Não te pregas A ti mesmo Se você Abusas do poder Do evangelho Para extorquir As pessoas Para violar As mulheres Para destruir Famílias Usando Usando Da autoridade E abusar Da mesma autoridade Ele está a dizer Que ele Em breve Vai vir Para vir Te punir Também você Pois bem Bem-aventurado Aquele servo Quando o senhor Vier a achar Fazendo assim Fazendo o que? Servindo fielmente Apacentando fielmente Vivendo o que ele prega Amando o povo Do senhor E não maltratando E não destruindo E não escandalizando Com a sua forma de viver Se não Perdido está O pecador Ok? Pode servir Uma simples dispensação Que te foi confiada Ou você serve bem Ou você vai ser Julgado e condenado Ok? Isso é para vocês Todos os ministros Que estão a me ouvir Que dizem ser ministro De Cristo Vos sois mordomos Da casa de Deus Os negócios Não são vossos não Os negócios São do dono Vocês são gerentes São embaixadores São representantes Enviados para vocês Servirem fielmente Ao rebanho do senhor Pois o dono Deu a sua vida Por esse povo O dono morreu Derramou O seu sangue Por essas almas Que vocês estão A brincar com eles Com vossas falsas profecias Com vossos adultos E fornicações Com vossa violência E doutrina De demônios Impedindo Eles entrarem No céu Vocês não querem Entrar E não querem Deixar Que eles entram Vou chegar lá O que ele vai fazer Com vocês Ou ministros Corruptos Ou falsos profetas E vocês não querem Que eu continue A falar E dizem Para de falar disso Pode falar Vai se cansar Que eles ouçam Que eles deixam de ouvir Eu continuarei a pregar A mesma pregação Importa caminhar Hoje, amanhã E no dia seguinte Para que não suceda Que mora um profeta Fora de Jerusalém Aleluia Glórias ao rei Jesus Mas aquele servo Que disser Em seu coração O meu senhor Tarde em vir E começar A espancar Os criados E criadas E a comer E a beber E a embriagar-se Ouviu? Espancar Maltratar O rebanho Do senhor Os teus Conservos Você não é patrão Não Você é servo Como eles também São servos Juntos Sós conservos De Cristo A única diferença É que você é um conservo Que te foi dada Uma responsabilidade Acrescida Mas é de ti Também o julgamento Para ti Será Com maior rigor Ou tu Que pregas aos outros Não adulterarás E você se prostitui Ou tu Que estás a mentir E você não conhece Esse Deus Que você prega Aquele servo Que começar a espancar Os seus conservos Os criados E as criadas Do senhor E a comer E a beber E a se embriagar Com os tumulentos Abusar da herança Do senhor Fazer Do altar Como um meio Para a vanglória Para a vaidade Para fazer viagens Astronômicas Para ir em férias Em lugares Virgens Ai porque não sei aonde Deus me tenha abençoado A custa do povo Sabe Virá o senhor Daquele servo No dia em que Não espera Da meus servos Ele vai vir No dia Em que você Não espera Numa hora Que ele não sabe Assim como foi Nos dias de Noé Como foi em Sodoma Assim será Para essa geração Diz o senhor Eles comiam Festejavam Casavam Davam em casamento Faziam negócios Construíam Arranhas céus E não souberam Quando Noé Entrou na arca E veio as águas De luz E levou Os pecadores todos Nem tão pouco Não souberam Quando saiu Ló De Sodoma E caiu fogo Do céu E devorou Todos Sodomitas Pecadores Profanos Assim vai ser No dia Que o senhor Vai voltar Pois os céus E a terra Devem proclamar Aleluia O seu regresso A noivo Espírito Dizem Vem Senhor Jesus Ou vem Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Mas vocês estão a dizer Não vem Estamos a A investir Não vem não Já fizemos A terra Um paraíso A terra É um bom lugar Para viver Para enganar As pessoas Para extorquir O povo Para maltratar Tratar Os criados Teus conservos E as criadas Violar as mulheres Com pretexto De montes E desertos Engravidam As meninas Dos montes Engravidam As irmãs Separam casamentos Porque você está Atrás Das traseiras Daquela mulher E vem com Profecias falsas Vocês Vão ter Um castigo Duplo Pois está escrito O servo Que soube A vontade Do seu Senhor E não se aprontou Nem fez Conforme a sua vontade Será castigado Com muitos açoites Pois vocês sabem Apesar de fingirem Que vocês não sabem Que o que vocês estão a fazer Vai trazer Condenação Com maiores açoites Pois aquele Que sabe fazer o bem E não faz Para cometer pecado Vocês pregam Os outros E vocês fazem Aquilo que prove Os outros Pois ele está Vira aí E já tem A pá na sua mão E ele vai limpar A sua era Vai juntar O trigo Nos celeiros E ele vai Queimar a palha Com fogo Que nunca se apagará E no meio Dessa palha Estão os servos Inúteis Infiéis Estão espancando As ovelhas Que maltratam O povo do Senhor Que se embriagam Com os tumulentos Que abusam Do evangelho Ai de ti Oh homem Você pedra de tropeço No caminho de muitos Era melhor Que você não tivesse nascido Do que ter nascido E se tornar Uma pedra de tropeço Ouviste-se Oh povo da terra Pois o servo Que soube a vontade Do seu Senhor E não se aprontou Conforme a vontade Do seu Senhor Com maiores açoites Será açoitado Sim Pois tu conheces A palavra de Deus Mas não viveste A palavra de Deus Pregaste a palavra de Deus E não praticaste A mesma palavra Que você pregou Então Você será castigado Muito mais Do que aqueles Que não pregaram Do que aqueles Que não conheceram Ok E a qualquer A quem muito for dado Muito se lhe pedirá E ao que muito Lhe foi confiado Muito mais se lhe pedirá Ouviu Como ministro Te foi entregue Muito mais do que O irmão Que eu conservo lá embaixo O homem Se chama o leigo Ok Você se vai Em gloria Porque você É ministro Aquele Que muito Lhe foi entregue Muito se lhe Requererá No dia do juízo Haverá maior rigor Para ti Do que para o leigo Pois Tudo foi Te entregue Muito mais Do que os outros E deveria se Trabalhar mais Do que os outros E você E você é um preguiçoso Negligente Infiel Nos negócios Do reino Que não são teus Porque você é um Simples gestor Um mordomo E você está Espancar Os teus Conservos E você faz Dos teus Dos conservos Como teus Criados Não Não são teus Criados São criados De Deus E tu também Tu também És criado De Deus Criado Significa Cervo Ok Eles são Tu também És Mas é de ti Porque te foi Dado muito mais Estás a brincar Com aquele que te foi entregue Ele disse Que todos os servos Infiéis Maus Negligentes Inúteis Serão lançados Nas trevas Nas trevas Exteriores E lá Haverá Já Pranto E ranger De dentes O servo O servo O ministro O servo O filho O filha de Deus O criatura Glorios Signor Jesus Aya Ndiyo Mafala Ya mojifunikana Kutiti Adziwe Tishiateweza Densene Jumrunga Funa Mchakuti Wantu Adziwe Shadidi Nishadidi Shumwishimbalombola Wantu Mungapolo Mwadzakwipa Nishadidi Wantu Azinja Mbabonia Tangira Kusayakushidziwa Shadidi Ndipopa Wantu Anangambalua Kutaza Kudaipa Nchadidi Kutaza Kudaipa Kutaza Kudaipa Ndiyo Wabizifunikana Kutimwepo Muziwe Shadidi Mulikubonera Ni Tangira Mabasa Yakuipa Mkubonera Tangira Mabasa Yanu Yakuipa Adana Naeva Adabonera Tangira Mungu Alibu Kumuvera Mungu Nkada Mungu Nkada Bonera Lini Pakutaka Bonera Lini Kale Mwadayamba Kumuponya Mungu Ndipadayamba Kubonera Tuzimbo Naimwepo Lero Mushiva Mafala Mungu Mchiyateweza Nkada Mungu Afuna Mungu Mbonera Lini Ndipopo Mungu Bonera Lero Kazinji Mungu Manigan Ndipadayamba Kutigresia Mungu 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 Mwadayamba Kutimwepo Mchiri Kutimwepo Mungu Mungu Mwadayamba Kutimwepo Mwadayamba Aoneke Wantu Inangu Ife Tivipo Pano Mungu Atesankula Kutikudwiseni Mafala Chadidi Mwadayamba Kutimwepo Mwadayamba Kutimwepo Mungu Mungu Gamanika Kutikudwisena Parajamba Kutikudwisena Penu Mungu Ndipadayamba Mbabone No Mungu Mungu Kutimwepo Mungu Kutimwepo Mungu Kutimwepo Mungu 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 Kutimwepo An kusia mamuna wa usiguwe wa mambaza kufambiza na nawe wa usigu, an kusia tanguera kutuwepo wa samba mazi ya kuhigreja. Ni makalidwe ya wantu ya mwanchitisa kutimewepo mkale waana wa murungu. Sintani makalidwe kungulani mabasa ya kuhipa mchisinta makalidwe na rufoila kumufuna kumudzua murungu na kufuna kuteweza falalache. Mpakaana murungu ukala mboni ya kutuzua kutimewa mwasintani makalidwe tanguera kumufuna iye na kufunisisa falalache. Iii ankukazikani wanawache, muka kala wanawache, dzensene zumwe za mенный�yium 기자 wanawache ektambira dzensene zumwe mo nunde za m gangida mba mkusitution doumungu mba husifuna. Kufuna mungu sikuti kundu enda kuhigreja, kufuna mnungu sikuuti kulewa kutine ni mungu enrolledo madama mufuna. Ni kusinta makalidwe ya wantu ya kuhipa na rufoya ilaku latizo timonnjye umediake huhumufuna. Umumufuna tani mungu na mafalaye wakack choses ya konesa na mbasahit樣ungu ya umupuna. E mwepo mbuto zimweza mba kutu sanalini shadidi Tanguila kuti iwomba mba karambolini makaridu ya shadidiyo Iwomba angaluerini bzindu tunangu bzimwewa mba shetalini Aya angatua wiselini woka iu onsoro Pakuti nkani zimwezo anzi funalini zimbache zedwalini Iwomba alibi makaridu ya mwe Iwomba mbaenda kwenye beze aduwalidua Iwomba mbaendambo kwenye beze buzika wanegera Iwomba mba shetambo mba sensene mwomba shetayala mba shetambo iu Nampudu kuna nizika zibalu wangu Upenyani Sintani makaridwe kungulani mabasa ya kupika Igreja sikuti kundovarabu unosiku ya nzinga ikakwana kuenda kui igreja Kuyamba kuenda kabzina Kuyamba kubzina piano Na mafala ya bui ni umankuuzani kutimwepo mundokomedu ya muntimamu Ukumepo mkudua shadidi shimwenshi viti muntimamu anu Mkuduwala, mkubonera, m falouka ya lipo Jensene joko upa taku wanegerani Akafu na kukuti pina kupense ngaku pepe sani um 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 Se veremos o que o que eu saio com awaldo, o que eu saio com risco? Se não se soa, com risco no fal sore. Então, o que você não se soa com isso? Porque o que você faz isso? Sim, não se soa. Aí, tem uma coisa com raça. Então, você não se soa com a vida em certeza? E uma coisa com a vida? Então, nós temos que ir em um chinê, um salão de muro que ela não está? Então, nós temos que ir para isso. Eu? Bem, agora, nossa coisa depois? Quando ela está com risco, Você não tem que ir pra isso? Você não tem que ir para isso? E aí, o que é isso? Ele escreveu assim, não é necessário? Se ele que exige, se ele está com certeza, e ele nãoibera ele, mas ele não é um apetado que eu falava e ele não vai ajudar. Ele diz que não é uma mulher, mas ele não é um apetado que não é uma mulher, mas você não sabe que era uma mulher, e uma mulher aqui! Essa mulher estava tchau? Não é mulher, essa mulher não era enferma. Ele era assim, então ele estava em casa. E ela estava ouvindo o amigo, ela não era muito capaz. clembe no futeu voi o futeu to e dizer de alguma forma o futeu e aí o futeu 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 Noe, não, 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 não! porque eles não querem saber da salvação o fim da nossa fé e a salvação das nossas almas ok vamos fazer assim ainda que você possa ter tudo aquilo que você deseja no teu coração você sabia que você é possível sim você ter essas coisas todas no mundo se você vender a tua alma a satanás e o descanso da tua alma porque a verdadeira paz que vem do alto só Deus concede ou dá a todos aqueles que tem uma aliança com ele e a aliança com Deus é você amar a Deus acima de tudo e depois de você ser aprovado por ele que você o ama de coração ele dá essas coisas porque essas coisas não superam você essas coisas você consegue administrar elas quando você tem Cristo por isso o apóstolo Paulo disse todas as coisas me são lícitas mas nem todas elas me convêm todas as coisas me são lícitas mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas porque ele tinha capacidade maior para conseguir administrar todas essas coisas essa capacidade não é humana não é buscada nas escolas nem em outros lugares não for em Cristo Jesus e neles somos mais que vencedores eu tenho certeza devido ao tempo que nós temos feito conhecer a verdade aqui já vocês já descobriram a verdade que é esta mas já vocês não estão a lutar para vocês conseguirem sair e assim vocês estarão condenados tem que tomar decisão é agora saiam nas sinagogas saiam saiam nas igrejas do diabo senão vocês vão ser mortos eles mesmos sabem que o fim deles então é o inferno e você o que você está a fazer? ele vendeu a alma dele o feiticeiro se é a feiticeira a pastora todas as pastoras são filhos do diabo e se fizeram essa aliança com Satanás e você? eles venderam as suas almas e receberam o que eles receberam e receberam o que elas receberam e assim aparentemente parece que venceram vencer no mundo é vencer o pecado não é vencer vida financeira o que adianta o homem ou a mulher ganhar o mundo todo e perder a sua alma? porque há uma eternidade que nos espera quer seja com Deus e quer seja com Satanás e a tua decisão que você tomou que está te levar a você ter essa vida é com Cristo ele te aprova que você está no lado dele fazendo aquilo que ele manda e vocês estão a temer não sair nessas igrejas por causa da pastora ou do pastor ou do pregador ou do falso profeta o Senhor Jesus disse não podem temer aqueles que matam o corpo e não tem poder sobre as vossas almas para serem condenadas vocês devem temer o próprio Deus que tem poder sobre a alma para jogar no inferno então não fiquem presos por eles tomem decisão fala ao teu falso profeta o pastor o feiticeiro quem for da tua igreja diga a ele nunca mais pisarei nessa casa aqui vocês me prenderam eu estou em pecado mesmo fazendo muitas coisas pecaminosas ainda bem vocês sabem que eu estou em pecado mesmo assim me dá uma categoria eles querem comer convosco eles não querem saber sobre a santidade vocês devem se arrepender vocês já sabem que isso é necessário nas vossas vidas por que vocês estão atrasados para tomar atitude sabe por que? porque vocês amam isso e Deus não coopera convosco aonde está a solução dessas doenças que vocês estão aí vocês não sabem que Deus cura por que não vocês não são curados por que vocês não são libertos dessas perturbações noturnas Deus não coopera convosco por que vocês são adúlteros são adúlteras fornicadoras mentirosos mentirosas injustos vocês são corruptos vagabundos bebendo fumando e fazendo outras coisas mentirosas ladrões gatunos e agora? agora ter título é mais fácil o mundo pode aplaudir a você isso é a coisa mais fácil os escribas os fariseus os chamavam de rabi de rabi e muitas coisas recebiam muitos nomes poderosos e maravilhosos diante dos homens mas o senhor Jesus quando chegou até eles lhes chamou de sepulturas caiadas e agora? você não vai escapar disso arrependam-se dos vossos pecados e o tempo está cumprido se vocês não fazerem aquilo que vocês estão a ouvir agora todos vocês irão no inferno essa não é a vontade de Deus mas se vocês não se aprontarem a fazer aquilo que vocês estão a ouvir agora todos vocês irão no inferno contra a vontade de Deus é isso que o diabo quer de vocês estão a atrasar porque tomar decisão de vocês estarem nesse lugar não tem outro caminho só Jesus ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida não tem outro e essa é a verdade vocês sabem vocês estão a ouvir agora é verdade e é para o vosso bem se o ímpio não se converter a espada do senhor já foi afiada para vos traspassar para a vossa morte para a vossa destruição para a vossa ruína Deus não pode fazer outra coisa se não for fazer conhecer a verdade é a palavra de Deus que liberta que cura que transforma que regenera não é arreia nem pó nem fazer outras coisas que vocês buscam vocês querem fazer cortar matos recebendo elementos para vocês terem as coisas de Deus por isso vocês recebem falsas curas falsas libertações e falsas bênçãos e a perturbação e todas essas coisas doenças ou outras coisas estão no vosso meio vocês não se inquietam se o filho pode vos libertar verdadeiramente vocês serão curados a cura que vem de Deus é verdadeira a bênção do senhor é que enriquece não traz consigo dores vocês recebem essas coisas nos lugares onde vocês creem que é o senhor Jesus mas as mesmas coisas trazem outros problemas essa não é verdadeira libertação essa não é verdadeira bênção vocês nunca experimentaram o verdadeiro amor a verdadeira libertação os verdadeiros benefícios que vem do alto nunca experimentaram isso venham aqui para vocês ouvirem de perto Jesus aquele que morou por vocês na cruz ele vive está a trabalhar até agora venham ver venham ouvir arrependam-se seus pecadores e se vocês não não se arrepender Deus vai vos matar esse Deus que já matou os outros no tempo de Noé na cidade de Sodoma e Gomorra ele é o mesmo ontem hoje e eternamente irá vos matar também glória ao senhor Jesus então tem que se esforçar tem que sair nesses lugares fora disso não tem como irão lá no inferno e o senhor Jesus irá vos fazer conhecer que vocês ouviram se vocês não tivessem ouvido isso aqui então teriam desculpa mas agora já não haverá desculpa sabe por quê porque você ouviu e você negligenciou aquilo que você ouviu fez parece que você não ouviu mas você ouviu todo aquele pois que sabe fazer o bem e não faz comete pecado você poder falar eu não sei mas você ouviu glória ao senhor Jesus Cristo louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo então meus irmãos essa é a verdade que vocês precisam saber dela para que vocês possam estar livre de tudo aquilo quanto que vos oprime o tempo está cumprido o reino de Deus se manifestou na terra então procura você se esforçar para você fazer parte da nossa igreja salvação de todas as nações sol da justiça nós também no meio da semana temos tido cultos todas as terças-feiras todas as quintas-feiras glória ao senhor Jesus Cristo aqui na cidade de Tete todas as terças-feiras quintas-feiras temos tido os nossos cultos presenciais a partir das 17 horas e 30 minutos estamos localizados no bairro Mateus Sansão Mutemba perto do tanque da FIPAG você pode chegar no tanque da FIPAG você pode chegar no mercado um sangue glória ao senhor Jesus Cristo a nossa igreja também está no distrito de Caorabaça no povoado de Maroeira também lá temos tido os nossos cultos presenciais todas as terças-feiras todas as quintas-feiras os nossos cultos no meio da semana lá iniciam às 14 horas e 30 minutos no domingo lá em Caorabaça Maroeira tem sido às 7 horas e 30 minutos também temos a nossa igreja que está no Chirose Ponte povoado de Chirose Ponte no distrito também de Caorabaça então lá também temos tido o nosso culto no domingo só temos apenas no domingo no meio da semana ainda não iniciamos a fazer cultos lá então no domingo tem sido 9 horas e 30 minutos chega no mercado de Chirose Ponte então você usando o contacto que daqui a pouco já vou ditar você chegará até a nossa igreja que está em Chirose Ponte que nós temos tido os cultos presenciais só apenas nos domingos a partir das 9 horas e 30 minutos lá em Caorabaça em Maroeira tem sido no meio da semana terça-feira quinta-feira 14 horas e 30 minutos no domingo lá em Maroeira glória ao Senhor Jesus Cristo tem sido 7 horas e 30 minutos chega no mercado de Maroeira usando o contacto que daqui a pouco já vou ditar você chegará até a nossa igreja que está em Maroeira glória ao Senhor Jesus Cristo então aqui na cidade tem sido 17 horas e 30 minutos todas as terças-feiras todas as quintas-feiras 17 horas e 30 minutos temos tido os nossos cultos presenciais no domingo tem sido 7 horas e 30 minutos convido todos vocês para que vocês possam vir na nossa igreja salvação de todas as nações para se beneficiarem de perto essa mensagem da cruz que vocês têm ouvido só apenas a partir desta emissora aqui rádio sirt 104.3 e vocês também que estão no youtube a nossa igreja está em toda essa nação aqui moçambicana se você quiser chegar na nossa igreja em qualquer província onde que você estiver usa o meu contacto que daqui a pouco já vou ditar se você está fora desta nação moçambicana usa o mesmo contacto que o perfixo é mais 258 depois usa o meu contacto é mais 258 depois usa o meu contacto que daqui a pouco já vou ditar glória ao senhor jesus christ os nossos programas passam aqui todas as segundas feiras a partir das 22 horas e 10 minutos até 23 horas e 10 minutos terça-feira o nosso programa aqui passa das 19 horas até 20 horas quarta-feira o nosso programa passa aqui nesta rádio das 22 horas e 10 minutos até 23 horas e 10 minutos quinta-feira o nosso programa aqui passa das 19 horas até 20 horas sexta-feira o nosso programa passa aqui das 22 horas e 10 minutos até 23 horas e 10 minutos então sábado e domingo os nossos programas passam aqui da 19 em ponto até 20 horas e nos domingos nas manhãs já teremos os nossos programas que irão passar também neste lugar das 8 horas em ponto até 9 horas em ponto guarda consigo este contacto aqui que te levará para que você possa chegar até a nossa igreja 8, 4 0, 34 8, 4 0, 4 repito o contacto 8, 4 0, 34 8, 4 0, 4 repito o contacto 8, 4 0, 34 8, 4 0, 4 0, 4 0, ول 0, 0, 4 A palavra de Deus é boa A palavra de Deus é boa A palavra de Deus é boa Está ligado aqui na terra Está ligado aqui na terra Está ligado nos céus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em meio às trevas, quero ser a tua luz E no silêncio, quero ser a tua voz Anunciar a salvação Aos que não ouviram a mensagem da cruz Quero ser a voz que clama no deserto E pede que a unção seja derramada Quero ser a voz que clama e não se cala E alerta a nação que o Senhor não tardar Quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz